Bom dia pessoal, hoje são dia 16 de outubro de 2016 Ali eu dormi aqui nessa cidadezinha aqui chamada Monte Alegre de Goiás Eu já filmei aqui o restaurante Arroz no Alho, que é muito bom, o postinho também é bom O banheiro é limpo, o combustível não é tão caro aqui Ser bem atendido, eu vou mostrar mais um pouco pra vocês do curso Pois é pessoal, como eu cheguei aqui em Monte Alegre de Goiás Isso daqui pra divisa aí, tem uns 80 quilômetros, Goiás com tocantins Aí aqui a G1-020 E é isso aí, digam com Deus aí até a próxima Tchau 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 Tchau